Eu descobri um novo segredo no Brookhaven e cerca de 1% das pessoas sabiam disso Eu tenho certeza que você não sabia Primeiro você vai se inscrever no canal Se inscreveu? Beleza Você vai estar vindo aqui no celeiro E assim que você passar pelo celeiro, você vai fazer esse caminho que eu estou fazendo E assim que você chegar aqui, tem um local totalmente secreto bem aqui Olha só, nós temos um buraco E ao entrar aqui, a gente tem acesso a um local secreto Que provavelmente vai ser alguma base Você está vendo aquela parte? Você sabe o que é aquilo? Mas ao chegar aqui, você pode perceber que aqui é a rodovia